Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, olha só. É, vamos prontas de hoje sim, mas eu queria falar uma coisa antes. Primeiro pedi que você se inscreva aqui no canal, obrigado quem está se inscrevendo. Mas eu cheguei a 600 mil seguidores no TikTok. Eu definitivamente estou muito velho para ter 600 mil seguidores no TikTok, tá? Mas eu agradeço cada um de vocês e eu peço que sigam se vocês quiserem, ok? Mas eu acho muito jovem o TikTok, mas eu posto todo dia lá. Se você quer consumir o meu conteúdo de uma maneira mais rápida, mais simples, o TikTok é uma alternativa. Então sigam lá no TikTok, é o David Jones, muito simples, tá bom? Obrigado, 600 mil seguidores no TikTok. Obrigado, tá? Muito obrigado. Bom, rapaziada, é o seguinte, o Avatar, The Way of the Water, o caminho da água aí que lançou, é, saiu, né, com, arrancou, né, com mais de 434 milhões de dólares arrecadados. E sabe o que é isso? Péssimo! Eles estão falando que foi abaixo do previsto. Olha, quase qualquer filme lançado na história que lança na primeira semana faz 434 milhões de dólares é um grande sucesso. Avatar, não. Vamos lá. Esse ano, esse filme só perdeu pro Doutor Estranho 2, que conseguiu 442 milhões dos primeiros dias. Doutor Estranho, né, é um filme da Marvel, é um dos grandes personagens que a Marvel tem, é claro que teria uma grande audiência. Só perdeu pro Doutor Estranho. E não foi de muito, né? E tá aqui, ó. Apesar desses números, a estreia de Avatar ficou abaixo das previsões, que colocava o mais próximo dos 500 milhões de dólares, tá? É, e tá aqui, ó. Fora os Estados Unidos, o Avatar se tornou uma das maiores estreias de todos os tempos em vários mercados. Mas, a gente sabe por que é isso, porque eu já falei isso aqui. James Cameron disse que esse é um dos filmes mais caros feitos, na verdade, eu acho que ele falou que é o filme mais caro feito em todos os tempos. Então eles precisam de uma bilheteria completamente sana, completamente fora da realidade, e não conseguiram. Caraca, que loucura isso, hein? E olha só, hein? A Epic Games foi processada pela FTC, tá? E está, lá do órgão americano, está levando uma multa de 520 milhões de dólares, tá? Por violação da privacidade de menores e por enganar os jogadores em fazerem compras. Atenção, sério isso aqui, tá? De acordo com a Forbes, a Epic recebeu duas acusações. A primeira alega que a empresa violou o Children's Online Privacy Protection Act, colecionando informações pessoais a jogadores com menos de 13 anos que não pode. O artigo dá conta que a Epic supostamente ativou ilegalmente... Que isso? O chat de voz e texto em tempo real para crianças e adolescentes, fazendo que vários jogadores fossem intimidados, ameaçados, assediados, expostos a questões perigosas e psicologicamente traumatizantes como suicídio. Que isso? A segunda acusação, por sua vez, foca em reembolso ao consumidor, com a agência alegando que a Epic implantou uma variedade de táticas no Fortnite para enganar jogadores em fazerem compras não intencionais, ao mesmo tempo que colocava uma série de barreiras para cancelar essas mesmas compras. Para além de ter que pagar esse valor, a Epic terá ainda de fazer mudanças significativas ao seu sistema de compras para evitar essas situações no futuro, estabelecer um programa de privacidade e obter auditorias independentes e oferecer reembolso aos clientes que acreditam que foram cobrados injustamente. Até então, não temos nenhuma mensagem da Epic. Eu acho que está certo. Se isso realmente aconteceu, tem que ser cobrada, tem que ser punida. Mas o FTC e o FIFA? Não vou fazer nada com o FIFA? Estão metendo esse... Talvez já tenha algum processo de andamento, ok? Eu não sei. Tudo bem. Mas isso aqui, o FIFA faz há uma década, uma década, muito pior, tá? Do que a Epic, sinceramente, tá? Mas está aí a Epic tendo que... Porra, 500 milhões de dólares é muito dinheiro, hein, galera? Assim, até a Epic, gigantesca, do jeito que é, 500 milhões de dólares sente isso. Sente. Claro que vai recorrer, vai para advogados e tal, lógico. Mas, no momento, está sendo cobrada por isso. Bom, galera, olha só. O nosso amigo aqui do YouTube, o Omega Fantasy, ele fez um... A gente sabe que acabou de ter a final da Copa do Planeta Terra, né? E foi França e Argentina. E o cara pegou a luta contra o Baldur, tá? Do God of the Force 2018. E botou o Baldur e o Kratos Mbappé e Messi. Olha que legal. Eu não vou ver tudo aqui, tá bom? Porque, né? É um vídeo de quase nove minutos. E aí você pode, obviamente, ir no canal do Omega Fantasy e ver aí por completo, tá? Olha aí, ó. Pô, ficou muito irado. Eles estão com as roupas do... Olha lá. Estão com a roupa do jogo, né? De jogar aqui. Ai, Mbappé. Muito bom. Olha lá, final da Copa do Mundo. Quem você acha que vai dar esse ano? França ou Argentina? Não, não. Tudo bem. Minha turno. Cara, olha só. Ficou tão bom ou até melhor do que FIFA e PES, tá? Ah, modelagem aí do boneco. Pro mod. Pro mod, claro, né? Cara, ficou muito maneiro, hein? Ó o Baldur aí. Cusão máximo. Ó, agora o gameplay. Caraca, ele botou até o nome ali. Botou Messi e tal. Ficou foda. Ficou foda. Ó o machado. É a bola. É a bola da final. Que foda. Caraca, que irado. Até a bola ele botou. A bola é a arma, mané. Que irado. Ai, ficou muito maneiro, hein? Vou pular um pouco pra frente aqui, só pra gente ver. E aí, as cutscenes. É só dar essa luta, que é uma luta muito épica, né? Entre eles dois. Aí, dá uns bugzinhos, mano, né? Paciência. É o mod, né? Lembra? Cara, ficou irado demais. Ficou muito legal. Vocês podem ver o vídeo completo no canal do nosso amigo aí. Tá? É só ir lá e dar uma olhada. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau.